É hora do Bastidores da Política com o Luiz Armando, né, que já chega por aqui pra comentar. E é o seguinte, gente, tem novidade pra você, nós vamos direto pra Câmara Municipal. Tudo bom, Luiz? Boa tarde, Léo. Tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Nós vamos direto pra Câmara Municipal, porque a prefeita tá indo mais agora na Câmara, não é? É, Léo. Ontem a prefeita fez uma visita oficial aos vereadores na Câmara Municipal e surpreendeu os parlamentares, né? Fez um balanço aí da administração dela com a questão do, principalmente na questão dos servidores públicos, né? Que ela tem feito um trabalho muito bom com os servidores públicos e anunciou, para surpresa de todos, a elevação do valor das emendas individuais obrigatórias e aquelas impositivas, né? A prefeita aumentou de 1,2% da receita corrente líquida para 2% da receita corrente líquida o valor de cada emenda dos deputados, ou seja, deputado não, digo vereador. Ou seja, hoje, cada vereador tem direito a 1 milhão e 100 mil de emendas impositivas no ano. Então, a partir do próximo ano, cada vereador vai ter direito a 1 milhão e 800 mil de emendas impositivas. Ou seja, aquelas emendas que o prefeito não pode negar-se a liberar o valor para o vereador aplicar no seu bairro, né? E desses 1 milhão e 800 mil, 50% ele tem que aplicar essencialmente na saúde. Então, foi uma decisão que beneficiou muito os vereadores da cidade e os seus eleitores. Agora, Léo, ficou aquela confusão, inclusive em alguns portais aí, a respeito da conexão que existiria entre a elevação do valor das emendas e a decisão da Câmara de negar, de negar prosseguimento a um pedido de impeachment da prefeita. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Câmara, o vereador Folha Filho, e ele me disse que não há conexão nenhuma, que o restante é maldade. Porque eles foram pegos, inclusive, de surpresa com o anúncio da prefeita dessa elevação das emendas. E a decisão de negar prosseguimento já havia sido tomada, né? Então, não há conexão entre uma coisa e outra. E alguns portais tentaram fazer essa ligação e não haveria, né? Então, a prefeita, na verdade, o argumento dela é muito, inclusive, positivo. O argumento dela, ou seja, o vereador tem que ter mais autonomia, já que o sistema é esse, o sistema brasileiro é esse de fazer emendas, Então, o vereador tem que ter certa autonomia para também influenciar no orçamento municipal. Quando o vereador faz essa indicação, pelo que você tem observado, a prefeitura, ela realmente atende a necessidade que o vereador indicou? É obrigado. A prefeitura, quem decide aonde vai ser aplicado esse recurso é o vereador. Agora, a prefeitura, assim como o governo do Estado, é obrigado a liberar essas emendas. Antigamente, não. Não, antigamente, antes de 2017, as emendas não eram impositivas, ou seja, o vereador ficava na mão do prefeito ou do governador. Era só requerimento para lá e para cá. É, para lá e para cá, então, o prefeito de Brasil, agora não, tem um valor X. Essas emendas impositivas, elas são obrigadas, a liberação é obrigada. Agora, por exemplo, de um e pouco para dois, isso dá a diferença de quê? Você sabe o valor? Não, é, cada vereador hoje tem direito a um milhão e cem mil por ano. Então, com essa elevação de 66%, cada vereador, a partir do próximo ano, vai ter direito a um milhão e oitocentos mil, setecentos mil a mais do que eles têm direito este ano. Explicando para as pessoas, gente, não é um milhão e setecentos mil na conta do vereador dele, não é ele, não. Não, não, não. Tem que ter projetos. Só indicação para as obras acontecerem, quem faz a aplicação é o município, não é? Exatamente. Agora, eu conversei, o presidente da Câmara me disse agora há pouco que é provável que eles mesmos façam essa PEC, porque essa decisão de ontem, ela não foi formalizada. A prefeita, aí já é um registro até da surpresa que pegou os vereadores, não é? Então, ainda não foi formalizada, ainda tem estudos ainda da Procuradoria Geral do município. E a Câmara deve, segundo o vereador Folha e segundo o vereador Eudes, que também comecei com ele hoje de manhã, o Eudes é presidente da Comissão de Finanças da Câmara, eles me disseram que agora a Câmara deve fazer uma PEC e uma proposta de emenda constitucional, ou seja, na lei orgânica, e emendar a LDO, porque a LDO já tinha sido encaminhada para a Câmara na semana passada. Então, e esse índice, ele é colocado na LDO, que regulamenta o orçamento. Então, o que vai acontecer? Aí o Folha me falou, inclusive, que a Câmara já tinha uma proposta nesse sentido, de elevar esse índice das emendas parlamentares, ou seja, essa situação conseguiu abarcar o acaso e destino, ou seja, algo que já estava conversado, mas não estava previsto. E aí a prefeita anunciou isso ontem, que agradou, evidentemente, os vereadores. Essa ida da prefeita, ela já era regimental ou não? Foi também uma surpresa? Não, não, não. A prefeita, regimentalmente, tem que comparecer à Câmara na abertura do ano legislativo, ou então na abertura do mandato dela. Não, ela fez uma visita aos vereadores, ela está tendo uma maioria na Câmara, inclusive, essa semana, na abertura do Refígio, eu estive lá, ela conseguiu reunir 11 vereadores da base lá naquele ano, numa solenidade. Então, ela está com o vereador Folha, conseguiu criar um ambiente favorável a essa conduta da prefeita e do legislativo nas relações institucionais. E tem surtido efeito na cidade. A prefeita está com outros projetos aí na Câmara, que certamente serão facilitados na sua aprovação com essas decisões. Queira ou não, tem interferência, sim, positiva aí. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta, viu? Estamos de volta. Bastidores da Política, muito obrigado. Bom, 13 horas, mas 13 minutos, agora vamos saber quem fatura o nosso Arroz Palmas. São 15 quilos de arroz, mas 3 quilos de feijão. Já está por aqui o sorteio? Vamos lá, analisando mensagens agora, analisando. Final 70. Aline, Léo, aqui é Aline, me liga, quero participar do show do Pix e também do hashtag Arroz Palmas. Aline, parabéns, Aline! Você faturou 15 quilos de arroz, 3 de feijão, oferecimento do Arroz Palmas. Vem receber, vem buscar amanhã comigo aqui, você entra ao vivo e aproveita para me conhecer e eu te conheço também, né? Agora, 13 horas, 13 minutos. Obrigado pela audiência, eu volto amanhã, sexta-feira, na tela do SBT. À noite tem Mariana Ferreira com notícias tocantins, amanhã cedo tem ele, Otávio Pernambucano, tá bom? Meu amor, eu vou, mas eu volto! O povo na TV, oferecimento, que delícia!